Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e esse é o seu canal Mais Ciências, seu canal de aulas, dicas e curiosidades sobre ciências. Hoje eu trago uma curiosidade, vocês sabem o que são microfósseis? Vem comigo, que você vai aprender! Os microfósseis são fósseis que vão ter um tamanho de 0,01 milímetro até 2 milímetros e são resíduos de algas, protozoários, plantas, fólen, vão ter vários tipos de microfósseis. Aí você fala assim, ah, mas um troço tão pequeno, isso tem importância? Tem muita importância sim. Os microfósseis são especialmente utilizados nas pesquisas relacionadas ao petróleo. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Essa imagem, ela mostra alguns tipos de microfósseis para vocês terem uma ideia. Microfósseis carbonáticos, por exemplo aí, as carapaças de foraminídeos, válvulas. Esses aqui são os microfósseis fosfáticos, dentes pequenininhos de peixes, de roedores. Os microfósseis silicosos, como aí essas frústulas de diatomácia, que é um tipo de álgoa anicelular. Você aprende isso na aula de reino protista. E microfósseis orgânicos, como são esses aí. Pólen, esporos, cutículas vegetais e alguns cistos também de dinoflagelados. Certo? Devido ao seu pequeno tamanho, ampla distribuição geográfica, especialmente no ambiente marinho, eles são utilizados como datação de rochas, utilizados na geologia e, como eu já citei também, nas pesquisas sobre petróleo. Os diferentes tipos de microfósseis, eles vão dar diferentes idades e também referentes as características da formação geológica da rocha daquela região. Certo? Então, eu apresentei para vocês, rapidamente, o que são os microfósseis, a área que estuda micropaleontologia e as suas características. Ficamos por aqui. Essa gravação está sendo realizada no espaço do Museu de Geodiversidade. Vou deixar aqui na descrição todas as informações para você conhecer. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição também, só com o meu vlog, conhecendo o espaço para você também vem visitar, conhecer as características, o horário, tudo direitinho. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Tchau!